3.5, não sei se é isso que você quis dizer, confirma pra nós aí. Vamos lá, aislã. Tem um HP1606, fica fraco a borda da página, ao imprimir em modo rascunho, em modo normal fica ok. Pode ser algo do laser, troquei película e não resolvi. Parceiro, vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, você trocou laser, peraí, vamos voltar aqui, você falou que trocou película, eu não li errado, trocou película, tá? Primeira coisa, você tem que executar o atolamento programado, você atolar o papel antes da entrada do fusor, tá? Você tá com um problema de cópia fraca e você troca película, película não faz cópia fraca, laser faz cópia fraca, transferência faz cópia fraca. Foner faz cópia fraca, fonte de alta tensão faz cópia fraca. Película não faz cópia fraca.